e aí meu nome é Priscila ela é Maria tira o chupetinha para falar oi oi falou oi meu nome é Fernanda eu sou um bebê bonita é agora tá agora ó vamos jogar beijo bom agora vai pegar fogo a cabeça tá pegando fogo tira Maria tira tira sua cabeça tá pegando fogo tira Maria faz assim ó ae tá saindo sai da Maria também olha Maria tira Maria agora qual agora bruxinha olha o chapéu da bruxinha Maria você quer um chapéuzinho também vai lá chapéuzinho da Maria oi oi seu Maria bonita olha o chapéuzinho da Maria fala eu tô linda maravilhosa agora eu quero colocar o chapéuzinho do ossinho que linda agora Maria vai colocar o chapéuzinho do coelhinho ah é coelhinho Maria é o chapéuzinho da coelhinha faz assim igual coelhinho vamos colocar o chapéuzinho do do cowboy que é cowboy ó que linda cowboy ai que linda esse cowboy oi 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 olha o ratinho Maria que linda Maria oi oi melancia ó oi oi fala oi oi chapéuzinho de aniversário Maria tá linda tá mas uma mas uma mais uma mas uma vou colocar a máscara mas eu vou colocar da índia olha que índia linda é isso que é curta é puu e pepe o voal se é um uau é um postal e aí eu sou maana é bom achou viu Deixa eu ver Ó, tá chovendo em cima da Maria Ô Maria, tá chovendo em cima de você Deixa eu ver não, Maria Que hora dela Não deixa chover não, Maria Toca a chuva daí, Maria Toca a chuva Tira da sua cabeça Agora o boi Mas qual, agora pegando fogo Tá pegando fogo na sua cabeça, Maria Tapa, Maria, faz assim, ó Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, olha as estreminhas rodando aí, Maria Tá rodando aí, Maria Ai meu Deus, ela fica Olha Deixa eu ver Enfermeira Ai, que linda Ficou de enfermeira Ai, eu mais Tá, agora é de Colocar você de princesa Titia vai pôr você de princesa Ó Que princesa linda Oi Oi Fala, eu sou princesa Eu sou princesa Princesa de Jesus Oi 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 Deixa o Titia colocar aqui Pra ficar melhor pra gente ver Oi Ih, agora eu que sou princesa Hoje eu fiz isso aí Ó, vai chover, Maria Ai, Maria Tá chovendo aí Ai, Maria Tá caindo aí do seu lado Ai, água caindo aí Pede você Olha assim pra cima Assim, ó Cadê a água Olha Ai, ai, ai Olha aí, ó Que bonitinho Ó, o passarinho vai passar, Maria Ó, o passarinho, Maria O passarinho, Maria Ó, viu Passou Você viu o passarinho Ó, ele vai passar Ó, ó Olha, ele passou Ele passou Ele passou Ele passou Ele passou Passou Fica mais aqui pertinho Aqui, ó Cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Tá aqui, ó Isso Que pertinho A gente vai ver mais aqui Um doido Ai, queria que você acorou Só esse daqui Saiu Eu sou o Pechejo O Pechejo O Pechejo Cadê a água Tu dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tá caindo, hein, Maria? Tá caindo Tá caindo Mexe, Maria Oh Oh Abaixa, Maria Abaixa Abaixa, Maria Abaixa Maneiro, né? Deixa eu ver Aqui Eu e a Maria Oh Tampou ela Peraí Que linda Vou tirar uma foto De nós dois assim Olha lá Oi, oi Chiaaaau Ai, que mais eu Abaixa 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 Abaixa